Salve rapaziada, Firmeza Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, estamos começando aquele vídeo pesado E hoje rapaziada, estou indo lá, comprar um óleo lá para completar o óleo do motor do Polo E a gente vai fazer esse corre aí rapaziada, vamos gravar esse vlogzão, vamos acompanhando, se inscreva já no canal Ative o sino de notificação para receber todos os vídeos novos, deixa muito like Vamos estar conferindo ali na vareta o óleo do carro, vamos estar indo partir lá para comprar esses óleos aí para completar Vamos acompanhando, bora entrar ali no carro, está chovendo cara E a gente não pode ligar o carro antes de ver o negócio do óleo ali né Vamos ver aqui rapaziada, o nível está chovendo para caramba, vamos estar vendo aqui o nível de óleo do Polo Vamos esperar um pouco aí Então bora aí rapaziada, ela está comprando óleo lá, o Polo Vamos acompanhando esse vlogzão pesado, colocar mais um litro lá no motor lá que está precisando E lembrando vocês com aquele problema que eu tinha feito o vídeo falando sobre o vazamento que estava acontecendo Uma mangueira de óleo, já foi resolvido, já resolvi, já resolvi essa mangueira Levei no mecânico, o mecânico trocou essa mangueira, fez tudo certinho, colocou um óleo Só que eu acho que está faltando mais um litro e meio aí de óleo, vamos completar né cara, para não deixar faltar Então bora para esse carro vlog, vamos se inscrevendo, ative o sininho de notificação para receber todos os vídeos novos E deixa muito like rapaziada, que isso aí fortalece demais a gente nessa caminhada E rumo a 14 mil inscritos, falta pouco hein rapaziada, compartilhe, bora para esse carro vlog mesmo É rapaziada, já estamos no carro vlog daquele jeito que você escute para caramba E já estamos começando o vídeo aqui, a gente está indo lá buscar um óleo lá para completar aí no motor do Polo Fazer aquela manutençãozinha do óleo né cara, logo logo a gente vai estar indo trocar Demorou? Vamos passar ali no posto ali que eu estou precisando abastecer O polão está na reserva, vocês podem estar vendo aí ó Reservando Lembrando vocês que aquela manutenção que eu tinha falado para vocês lá, que estava faltando Que eu deixei faltar óleo no polo, da mangueira que estava achado Já resolvi esse problema aí, já fui correndo lá fazer essa, reformar essa mangueira Comprei outro, outro suportinho lá, coloquei, colocamos o óleo também Só que eu acho que está faltando um pouquinho de óleo ainda cara, então vou estar completando E logo logo eu vou estar trocando aí o óleo totalmente aí, vou estar trocando o óleo e o filtro E também eu tenho IPVA cara, para pagar aqui que amanhã ou depois de amanhã eu vou estar pagando o IPVA completo lá Vai dar uns 700 conto, 700 conto à vista, porque eu não paguei a primeira parcela E lembrando vocês, se vocês também não pagou a primeira parcela do IPVA e esqueceu Você tem que pagar inteiro, assim aconteceu com meu pai também do Fiesta Ele teve que pagar inteiro, só que do meu pai ele pagou o que? 300, acho que foi 300 e alguma coisa Eu já vou pagar 700 pau mano, 700 conto à vista pai Querendo ou não, dói um pouco no bolso, hein, falar para vocês Mas é assim mesmo Bora lá, está buscando esse óleo aí para estar completando ali na frente E rapaziada, vamos bater uma meta de 650 likes nesse vídeo aqui, será que chega? Estamos quase batendo 14 mil inscritos, hein rapaziada Estamos quase batendo 14 mil inscritos no canal, mano A gente já volta, hein rapaziada É rapaziada, vou colocar uns trintão de álcool aí Morou? Já volto aí no carro vlog É rapaziada, acabei de abastecer aqui Bora Lá em busca do óleo, rapaziada, em busca do óleo Em breve eu vou estar fazendo também uma manutenção no polo aí De estar colocando umas velas de alta performance no carro Vamos ver aí Hoje está aquele tempão de chuva, rapaziada E estamos com a... E estamos de folga, cara Só em casa, de boa Só curtindo, só E... Então tem muito upgrade ainda para fazer No polão De pouco em pouco a gente vai estar fazendo isso aí Para quem curte carro vlog Você está no lugar certo então Porque aqui a gente estrala nos carros vlog mesmo Dia a dia, na correria do dia aí Nos upgrade E tals O Chazinha ficou olhando a câmera ali Nossa, hoje o dia está top demais Você está louco Vai, tio Estamos quase batendo os 14 mil inscritos aí no canal Graças a Deus a gente está ralando sempre aí Postando vídeo diariamente Está sendo ralação? Está, rapaziada Está sendo uma ralação monstra de verdade Só que a gente está correndo atrás aí dos vídeos Como eu falei para vocês aí Que eu ia tentar colocar vídeo todo dia no canal Está sendo muito cansativo Vou falar para vocês Mas para quem tem um sonho Quem quer realizar alguma coisa Tem que correr atrás Não pode desistir nunca E isso daí serve para vocês também Ter vontade de abrir um canal no YouTube aí Acho que vai ser difícil Sim, vai ser difícil Porque nada nessa vida é fácil Mas, mano Você está ligado que Nada é impossível, né? Então corra atrás, cara Corra atrás Assim como eu estou correndo aí Trabalhando em mercado Vocês sabem que Quem trampo em mercado Já não tem tempo para nada Às vezes você trabalha em uma empresa aí De sexta-feira Até sexta-feira Sábado domingo Você fala que Não tem tempo Que não sei o que Que está muito corrido Cara Para mim é muito mais corrido Que para você Porque eu trampo Sábado domingo Feriado Trampo em mercado Você está ligado como que é? Tem hora para entrar Mas não tem hora para sair Então você não pode Dar aquela desculpa Que Ah, não está dando tempo Que não sei o que Se você quer um bagulho Qual é atrás, cara? É isso aí, mano As novas Estou precisando do óleo aí Já faz um tempinho Desde que eu fiz a manutenção Na mangueira lá Já faz o que? Umas três semanas Umas duas semanas aí atrás Que eu fiz a manutenção Na mangueira E aí, rapaziada A gente já volta aí Já já a gente chega lá E a hora que a gente Vai com os óleo em mão A gente volta aí No carro vlog Demorou? Então fica no vídeo, mano Sai não E aí, rapaziada Voltamos aí No carro vlog, mano E dessa vez A gente comprou o óleo lá Comprei o óleo aí, rapaziada Aí, ó W W40 No início do vídeo aí Eu tinha falado A numeração do óleo errada, cara Eu acho que eu falei errado aí Falei 5W40 Porque da outra vez O cara me vendeu 5W40, cara E agora Ele falou que o certo mesmo Assim que não dá problema O 5W40 Mas O normal mesmo do Polo É 10W40 Esse aqui é o óleo, então 10W40 Óleo meio Acho que esse aqui é Americano Alguma coisa assim, mano Tem até a bandeirinha Das Américas aqui, ó Vocês podem ver Top Comprei um litro só Porque não precisa muito Pra completar ali E esse aqui já vai fazer Toda a diferença E aí, gente Já não vai ter problema Mais com Problema de óleo No carro E ultimamente Eu tô fazendo o carro vlog Com bastante tempo aí Mais de 10 minutos aí Espero que vocês Aprovem aí Curte bastante aí Porque a gente continua Trazendo mais carro vlog assim Demorou, rapaziada? Então eu tô indo pra casa E colocar esse óleo aqui Chegando lá A gente vai Colocar o óleo aí No motor E cês tá ligado, mano Então fique ligado aí, rapaziada Que já já a gente tá em casa Já já a gente vai tá abrindo lá Pra tá Completando aí o óleo E é isso aí, mano Obrigado por tudo mesmo Pelo apoio que cês tão dando Sempre aí Fortalecendo Só tenho a agradecer Por tudo É, rapaziada Bora completar o óleo aí Pra quem não sabe Eu uso esse óleo aqui, ó 10W40 Vamos colocar aí Meio litro aqui No No motor aqui Do polo Né Não vou usar tudo esse litro aqui Porque não tá necessitando de De tudo Mas vamos colocar aí Coloquei aí um pouco, rapaziada Vamos colocar Acho que vai tudo esse óleo aqui, hein Rapaziada Vai tudo mesmo Um litro aí Deixa eu escorrer aqui Foi tudo, rapaziada Tudo óleo Coloquei um litro aqui E já pá Deixar filé Já era, rapaziada Colocado Um litrão aí de óleo No motor do polo 1.6 2008 10W40 É o que eu uso aí E o que é pra você usar também, né Essa numeração aqui Demorou, rapaziada Então é isso Finalizando o vídeo aí Agora o polão Tá o brabo, mano Fizemos uma manutenção Na mangueira lá Não tá vazando mais óleo Agora tá filézinho É isso aí, mano Tamo junto Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau